Estava pensando sobre uma coisa que o Eliel falou, desculpa, o pastor Fernandes lá da RIT falou, ele falou o Salmo 37, que ele fala de Azaf, mas eu não vou falar de Azaf, mas me trouxe um insight quando ele disse que o Azaf, ele era um grande ministro de louvor, e um dia ele faz esse Salmo falando que por um momento ele quase se afastou de Deus, olha o zelo do cara, quantas vezes a gente não simplesmente se afasta sem pensar, o cara se preocupou tanto e ele chegou a lembrar de quase ter se afastado, talvez de ter caído numa rotina, talvez de ter entrado numa inércia espiritual, e eu estava pensando aqui, nesse título que eu trouxe para essa palavra, e eu dei o título de O que você fez da tua canção? Os títulos sempre são malucos. Mas a gente vive num tempo hoje, um tempo de muita facilidade em termos de trabalho com a música, com a arte, com um pouco de inteligência e técnica, você consegue viver da música, você consegue realizar um trabalho, dar aula, cantar, fazer a noite, fazer navio, fazer tudo, você consegue viver, sobreviver, ou viver bem da música, vai da tua gana, vai da tua vontade, e é possível até viver do ministério, quando você entende que a arte é o seu ministério, que Deus te chamou para aquilo, é você que faz aula de bateira? Já está tocando, não é? Top, top. Então é possível viver, não sei se é teu sonho ou não, sempre foi o meu, o vídeo da música desde sempre. É tipo não ter para onde correr, né? Ainda que quisesse mudar, eu estou sempre na música. Até transitei um pouco, e hoje trabalho com a mentoria, ajudando músicos e tal, tem a galera que está crescendo na minha comunidade ali, mas é sempre a música. E é possível viver da música, beleza. Mas a gente precisa entender que a música tem algumas facetas, assim, a arte em si, vou colocar a arte. Você pode usar a tua arte ou a tua música. Eu vou falar música, e você leva para a tua arte, você leva, tem alguém que dança, teatro, pintura, ou mesmo a artes, artes plásticas, que fala, né, que é pintura e tal. Todo tipo de arte, arte em si, segundo o Salmo 33, 3, quer dizer perfeição. Tudo que você faz com perfeição é arte. Ela pode ser usada para entreter, para passar o tempo das pessoas, né? A gente pode cantar num bar, e as pessoas estão lá, se entretendo, a gente está fazendo papel ali de jukebox, né? O pessoal, canta Raul! Geralmente, depois da meia-noite, começam os bebum. Canta Raul! E é sempre assim, e sempre será assim. Porque é uma tradição. O cara encher a cara e pedir Raul. Você pode usar a música para alegrar as pessoas, através da canção Alegre, você pode usar a música para, enfim, para introspectivo, você pode usar a música para transformar vidas, ou você pode usar a música para adorar. Nessas últimas, eu diria que elas caminham por si só, né? E é possível unir tudo isso aqui. Você pode usar a música para adorar a Deus, e a música pode ser usada para adorar, porque quando não adora a Deus, adora o homem. O cara faz uma música romântica, ele está adorando ali a figura da mulher, e visto dessa. Mas quando você... Você pode juntar isso aqui tudo. Você pode adorar a Deus, transformar pessoas, alegrar os corações, e também entreter as pessoas. Existe uma linha térmica entre elas, mas eu acredito que dá para andar junto. Mas o único propósito desses todos aqui, autossuficiente, que vem por si mesmo, é da adoração. Você adora com música, sem música, com arte, sem arte. Você pode estar fazendo uma pintura e se emocionar, e chorar pintando. Eu já vi isso. Eu olho para um pintor chorando e pintando e falo, mas que bicho mole, né? Mas quando eu pego o violão, é a mesma coisa. O cara olha para mim e fala assim, você é fraco, hein, filho? Eu também. Agora, o que vai mudar com isso aqui que eu estou falando, né? É o coração. E a pergunta, a primeira pergunta que eu tenho é, é o que o teu coração fala? O que o teu coração está falando? E para você entender essa pergunta, eu vou para Jeremias. Jeremias era um profeta. Eu não sei se eu tenho aqui, eu vou ler o Salmo 137. Salmo 137. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Vou tudo procurando aqui. Salmos 137. E Salmo Aline. Salmo Aline. Salmo Aline. Cadê? Olha só. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas águas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos uma canção de Sião em terra estranha? Se eu me esquecer de Ti, ó Jerusalém. que a minha mão direita fica mirrada. Ele fala. Mas nessa versão aqui está dizendo, se eu me esquecer de Ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita, a sua destra. Tipo, que eu perca o meu talento, você entendeu? Se eu esquecer de Ti, que eu perca a habilidade de tocar. Falei que louco. O zelo que Jeremias tem com o dom. O que que acontece? Jeremias era um profeta. Só que ele estava exilado. Ele estava preso. Ele estava tipo o Alchibitz. Como se fosse o gueto. E o cara sendo um profeta, um levita. Dentro do gueto prisioneiro dos Babilônios. O mais perto disso que a gente pode enxergar é qualquer filme de holocausto que você assistir. A lista de Schindler, o pianista, o violinista no telhado. Tem um monte que eu assisto todos e guardo, faço coleção de tudo. E o Jeremias, ele está lamentando, na verdade. Ele não está fazendo uma poesia para ficar bonito. Ele está chorando e tal, porque se derramando. Porque ele está... Olha só o que fizeram com a música dele. Entretenimento. Ele fala, como é que eu posso cantar uma música do Senhor para alegrar os meus inimigos? Então a gente pode dar um significado diferente para esse texto aqui. O que a gente faz da nossa música? O que o nosso coração pede para a gente fazer da nossa música? Ele está lamentando porque a sua música se torna entretenimento. E eu estou falando aqui no começo que a música pode ser usada para entreter as pessoas. Ela, quando a gente faz isso, a gente está banalizando o nome que Deus nos deu. Porque eu acho que a gente é mais do que música. Não que esteja errado em entreter as pessoas, em distrair as pessoas, em alegrar as pessoas com uma música legal. A música é a arte, a música é profética. Ainda que você tenha e se veja na obrigação de tocar fora da igreja, que você seja a luz, mas que a sua música não seja só entretenimento, sabe? No versículo 3 é onde ele fala que os seus opressores pedem para ele cantar uma música estrangeira e ele está chateadasso com isso. Mas a maior preocupação do Jeremias não é nem essa de, de repente, ter que tocar essa canção. Engraçado que eu lembrei agora que no filme do Pianista, no filme do Pianista, quando os caras estão no gueto, os alemães começam a formar casais bizarros. Aí eles pegam um judeuzinho bem baixinho, depois você assiste e você vai ver. Pegam um judeuzinho bem baixinho e uma judia muito alta, uma mulher magra e altinha. Aí eles começam a dançar, eles começam a dançar. Aí ele pega o cara que toca e fala, canta alguma música judaica, né? Que é uma música religiosa. E ele bota o cara para tocar o violino e os dois desengonçados ali dançando e os alemães rindo, 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 rindo. Tem um outro filme que, esse filme, eu não lembro com esse filme, Se a Vida é Bela, mas o filme, para você ter uma ideia do poder da música, isso está no livro, que eu não lembro qual dos livros também que eu li, todos os filmes que eu assisti eu li o livro do filme. Onde um soldado, um general alemão, ele se via obrigado a maltratar as pessoas, mas ele estava enchendo a cara numa festa e tinham alguns judeus tocando, eles eram prisioneiros. E aí o alemão fala para eles tocarem a música tal, e eles começam a tocar. Primeiro que eles estavam tocando canções, dessa vez não judaicas, porque era uma festa alemã. Então era o auto-offício. E aí aquele alemão pede para os caras tocarem para os judeus, tocarem de novo aquela música, de novo, de novo, de novo. E aí ele vai para a porta daquela mansão e ele se mata. O que aquela música falava? Aquela música era uma peça de ópera em que o protagonista se matava no final. Olha o poder da música. O cara com certeza estava ali arrependido de tudo que já tinha feito até então. E aí ele começa a pedir uma música que termina numa morte, para ele tomar coragem, ele estava bebendo muito, ele vai lá e se mata. Olha o poder da música. E no outro filme que eu estou te falando, os caras estavam tocando violino numa festa dessa, e passava um soldado e falava, toca aquela do Naguila. Aí o cara tinha que, Naguila, raga, Naguila, raga. E os caras rindo deles e tal, e tacando coisas, e era uma coisa louca. Isso é o mais próximo que eu consigo imaginar do que Jeremias estava passando. E de repente ele está muito triste, porque a música dele, que é aquilo que Deus deu para ele, o elo com Deus, estava sendo usado só para entreter o mundo, digamos assim. Mas a maior preocupação de todas é que ele tinha medo de esquecer o amor a Jerusalém. Porque constantemente, aqueles opressores tentam destruir a cultura. E é assim mesmo. Quando o Japão invade a China, em 1945, sei lá, foi em 4, 5, não sei. Primeira coisa é que eles começam a absorver as coisas boas da cultura. O Japão começa a usar pauzinho, até então eles comiam com a mão. Eles começam a usar o kanji, com aquelas letras maluquinhas, sabe? As letras bonitas, que até então o Japão não usava. E aí eles começam a invadir, 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 e querer tirar a cultura, fazer campeonato de Kung Fu versus Karate. E o Karate tinha que vencer. É uma loucura. Assiste o grande mestre, que é a história do professor Ligrosili, que vocês vão ver. Quem domina, quer quebrar a cultura. E quando a gente fala de domínio, é trevas. Porque do céu é reino, do diabo é domínio. Então o diabo quer dominar. Quando ele domina, ele oprime. E quando ele oprimir, ele quer tirar a cultura. E a cultura é do reino. A cultura é onde a gente respira a adoração, sabe? A gente respira a adoração. Não sei de vocês, mas, cara, é todo tempo lembrando de canções do Senhor. É todo tempo lembrando e falando com Deus. Não sei você, mas, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, Senhor do céu. A gente lembra de Deus o tempo todo. Na hora da alegria, do glória a Deus. Na hora da tristeza, de misericórdia. Na hora que alguém feche a gente no trânsito. Espero que seja assim, né? Porque algumas pessoas... Mas quando a gente, ai meu Deus, misericórdia. Me tira desse quadro de raiva que eu estou agora e tal. Mas... Mas é isso que eu queria passar pra vocês. Que... Tudo isso que eu falei agora me leva à última pergunta. Que é o que você deseja pra tua música. Por isso que o título aqui é o que você fez da tua canção. Porque até agora Deus te deu uma oportunidade. Vocês estão aqui, o pessoal que está ali. Deus nos deu a oportunidade de pegar aquele dom que Ele deu pra gente. Multiplicar e entregar. Como uma parábola dos talentos. E talento nos se enterra. Talento se multiplica. Quando a pessoa vem pra mim e fala assim... Vira e mexe nas minhas lives. Eu o tempo todo fazendo live. A pessoa... Ah, eu tinha ministério, mas eu parei porque as pessoas não sei o que. Eu falei... Gente, como é que as pessoas podem tirar o teu desejo de adorar? Como é que pode uma crítica, uma objeção, uma murmuração. Ou alguém que não gosta de você, uma cara feia. Tirar de você o desejo de fazer a obra? Isso é muito forte. E é justamente isso que o diabo vem tentando tirar da gente. O desejo de adorar. O desejo de adorar. Aí a nossa música vai ficando fria, fria, fria. E se torna o quê? Entretenimento. Pra distrair pessoas que não tem um pingo de compromisso com aquilo que Deus te deu. Então, a última coisa é a seguinte. A tua música, ela é reflexo daquilo que tá no teu coração. Mateus 12,34 fala que a boca fala daquilo que tá cheio do coração. E eu diria que a música representa aquilo que tá dentro do teu coração. O que que impede a gente de cantar? Porque as vezes a gente cansado do ministério, por causa das coisas ruins que acontecem no decorrer do percurso, desiste de cantar. E quando eu digo cantar, é o ofício do ministério, seja lá o que for. Seja limpar o banheiro, seja tocar uma guitarra. Esse é o cantar que eu tô representando aqui. As vezes o medo, as vezes a amargura, as vezes o trauma, as vezes nada. As vezes o desleixo, as vezes o desprezo pelas coisas do Senhor. Te leva a deixar de cantar. O que te impede? As vezes você fala assim, eu não tô pronto. O que que eu faço? Eu não sei por onde começar. Jeremias 1,4 a 10, fala da constituição. Constituição. Deixa eu achar aqui. Yermiarro, como diz. Jeremias 1,4 a 10, olha que bonito. Olha que legal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou no 4 direto. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Antes que te formasse... E essa palavra é pra todos nós aqui. Entenda que é pra cada um, pra vocês. É Deus falando pra você. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E eu penso nisso. Então disse eu, aí vem a gente. Ah, Senhor Deus, eu não sei falar. É sempre assim. As desculpas. As desculpas. Semana passada falamos de Moisés. Cinco desculpas, né? Mas o Yermiarro aqui, ele fala só sobre uma. Eu não sei falar, porque ainda sou um menino. E de fato era. Mas Deus falou assim. Não digas, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. É Deus que enche a tua boca. Não temas diante deles. Eu estou contigo pra te livrar de Deus do Senhor. E estendendo a mão, tocou na boca. E disse o Senhor. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E é o que Deus quer fazer com a gente. Salmos 8, versículo 10, diz. Abre tua boca e eu a enxerrei. Então, às vezes a gente acha que não está pronto. Acha que não é a hora. Ou acha que não sabe falar. Igual Moisés disse. E Jeremias também. Por que os grandes homens de Deus são aqueles que têm medinho no começo? Ai, eu não sei falar. Cara, se por algum momento passou isso no seu coração, entenda que Deus tem coisa grande na tua vida. Por quê? É só você ver pelas estatísticas. Todas as pessoas que Deus chamou, Ele teve que mudar o coração da pessoa. Não é? Todas, todas. Muito loucas. E a gente vem com toda a nossa dor, com a nossa carga emocional. As lutas, a família, a intriga, isso aqui, a competição. E aí a gente vai se desconstruindo no caráter que Deus criou pra gente, cara. Porque a gente é incrível. Eu tenho isso em mim. Nós somos top da galáxia. Eu digo isso pra mim. Eu não tenho problema com isso, não. As pessoas falam, ah, porque isso é muito empoderamento. É empoderamento, o ano está se empoderando. Cara, Romanos 12, fala, não lembro, cara. É, veio para os teus e os teus o rejeitaram. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É empoderamento. Quer empoderamento maior que esse? De ser filho de Deus, mano? De ser o xodózinho do Senhor? Bom demais. Agora, a gente é filho e a gente fica com um mimimi, cara. Eu falo por mim, misericórdia, chorão pra caramba. A gente é filho. Filho de Deus, cara. Filho do rei. Filho do rei o que? Príncipe? O que é empoderamento melhor que esse? Eu estava lendo ali um texto de Salmos, onde Davi fala o seguinte. Olha que legal. É legal o empoderamento, é legal a autoajuda, mas eu prefiro a ajuda do alto. Que é a autoajuda com U, mas a autoajuda com L é a ajuda de Deus. Então, você pode, sim, se desenvolver. Eu ajudo as pessoas nisso. Eu tenho a mentoria pra isso. A gente caminhou, vai continuar caminhando na mentoria. Beleza. Salmos 18, 29, Davi fala o seguinte. Com o teu auxílio, eu posso atacar uma troca. Beleza, a gente vai junto e a gente ataca uma troca. Mas com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. Então, legal, a gente pode se desenvolver. Em todas as áreas. Mas, sem Deus no processo, a gente vai até ali só. Sem Deus, a gente vai até ali. Com Deus, a gente vai além. A gente transpassa as muralhas. Que a gente tenha esse zelo e essa palavra de reflexão, ela tem que ficar assim, sendo ruminada no nosso coração. Por quê? Porque, de fato, o que a gente tem feito com a nossa missão? Deus deu um talento pra cada um aqui. Não adianta dizer que não tem. O que a gente tem feito com ele? Aí é nossa responsabilidade. Não é minha, não é tua. É de cada um. De cada um. Tem um texto que fala assim, ó. Buscai. Enquanto se pode achar. Invocai enquanto se está perto. Então, enquanto você pode encontrar Deus, busca Deus. Faz a obra. Vai pra praça que você tem liberdade. Porque pode chegar um dia que você vem a dizer, junto aos rios da Babilônia, em assento, e pendura a minha guitarra no coqueiro. Porque os caras estão pedindo pra eu cantar uma canção gospel em pleno exílio do PT, sei lá. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós estamos vivendo hoje um tempo bom, mas a gente não sabe. Não é? Tem gente sofrendo neste momento. Tem gente que gostaria muito de estar nessa sala aqui. Fala nisso? Ah! A Magda avisou que não vi. É, ela avisou. A Magda virou já um personagem nosso aqui. Não é? Vem de Santo Amaro. Ela atravessa o que, cara? Dá 60 quilômetros. Ela fez heroína. Ok. Vamos orar pra gente encerrar. A gente canta mais uma e ele canta com a gente. Se alguém tiver algum pedido de oração, vamos nesse momento. Eu acho que é um tempo bom. Já são nove e meia. E eu quero também declarar aqui, declarar e não dizer pra vocês todos que eu sou um cara que eu dei o primeiro passo. Agora eu tenho que dar todos. Então, não se preocupem comigo. O Nicola está hoje envolvido com outras coisas. A galerinha foi pra vigília. Toda a galera que está com a gente aqui, estão com a gente. Mas acontece que às vezes tem que, né? Então, assim, vez ou outra a gente sabe que não vai dar pra vocês. Mas pra mim não tem essa. Eu tenho que estar. Porque é o vídeo, né? Nós demos o primeiro passo. O Lê desafiou. Na frente do... O Lê me desafiou. Desafio assim. Na frente do Junião. E o Junião pega, não pega. E não por isso. Mas por tudo que eu tenho vivido. Está me trazendo pra esse momento. De fazer isso. Eu estava até pensando em fazer um outro culto online. Uma semana. E vir pra cá sozinho. E abrir a câmera aí. E ficar violando voz. E pregar. Pregar mesmo. Pregar. Tá. Entendeu? E por que não? Não tem problema. Não tem problema. Você é do tamanho que você se enxerga. Sabia? Provérbio 27.3 diz. Assim como se imagina o homem no seu coração, ele é. Então, se eu me enxergar do tamanho de uma igreja. Isso aqui é uma igreja. Se eu me enxergar do tamanho de uma célula. Se uma célula e nada. Está tudo bem. Se eu me enxergar do tamanho de uma pessoa. Só uma pessoa. E está tudo bem. Está tudo bem. Deus vai te usar do jeito que você se enxergar. Vai dar disposição do coração. O que você está fazendo com a sua música? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Aí vai de cada um. Pedido de oração. Eu tenho pedido. Eu quero pedir pela geração de amor. Eu quero pedir pela minha vida. Vocês estejam orando. Porque estamos em uma fase que não é fácil. Não tem muita luta. Ainda que a gente fale assim. A luta de hoje é a vitória de manhã. Beleza. A gente vai nessa fé. Não é toa, viu? Então você tem que comer muita vitamina. A gente está bem. Buscar força. Buscar força. Buscar força.